E aí galera, tudo bom? Preparem suas açoras pet e suas pedras de gelo que hoje nós vamos falar sobre o curling, como ele funciona, como surgiu, seus benefícios, entre outras coisas. E bem, o curling é um esporte de equipe, com 4 jogadores cada, praticado em uma pista de gelo retangular. Seu apelido, Jogo do Rugido, tem como origem o som que as pedras de granito, de aproximadamente 19 quilos, fazem ao atravessar o gelo. E além do mais, esse esporte é considerado um dos esportes coletivos mais antigos do mundo. Começou a ser praticado lá nos lagos congelados da Escócia, no século XVI, e que teve como marco, para sua esportivização, a fundação do clube Kill City Curling Club, em 1716. E já em 1838, foram criadas as regras para o esporte. E em 1924, ele participou dos primeiros jogos de inverno, que foi em Chamonix, na França. Porém, o Kahn passou um tempo ali, sem estar nas Olimpíadas, e só voltou nos Jogos Olímpicos de Inverno, em 98, realizados em Nagano, no Japão. O esporte mais esquisito do mundo, não passa de uma simples bocha no gelo. E o objetivo, é deixar pedras de granito, o mais perto possível de um alvo, que é chamado de casa. E são dois times, cada um pode usar suas pedras para tirar as do adversário da pista. E as vassouras, que dão todo o charme ao jogo, estão lá para ajudar as pedras a deslizar melhor. Porque antes do jogo começar, a pista é borrifada com um spray de água. As gotículas caem e congelam, deixando a pista um pouco áspera. E os membros do time, então, varrem para alisar o gelo enquanto a pedra corre. Assim, ela consegue ir mais longe. E cada equipe é formada por quatro jogadores, ou do mesmo sexo, ou duplas de jogadores mistos. Então, a pedra é lançada por um dos jogadores, que não pode ultrapassar uma linha limite, chamada de hogline. Quanto mais eficazes os varredores são, mais o gelo aquece e mais rápido a pedra desliza. E então, o objetivo é ter o maior número de pedras de granito próximas da casa. E, afinal de contas, como é que funciona a pontuação? Então, o jogo é composto por partidas, na qual a gente chama de ends. Os jogos em equipe possuem 10 ends, e os jogos em dupla possuem 8 ends. Os pontos são contados ao final de cada end, e o número de pontos corresponde ao número de pedras mais próximas da casa. No final de todos os ends, os pontos são contados, e vence a equipe que tiver a maior pontuação. Caso haja empate, realiza-se um end extra para definir o vencedor. O curling no Brasil, apesar de ele ser um esporte pouco conhecido no país, o Brasil já participou de mundiais e realizou campeonatos nacionais. A primeira equipe brasileira de curling, formada no ano de 2009, era composta por brasileiros que moravam no Canadá, na província de Quebec, e foram responsáveis pelo início da modalidade no Brasil. Marcelo Melo, Celso Cossaca, Luiz Augusto e César Martins entraram em contato com a CBDG, que é a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, para formar o primeiro time nacional. No ano seguinte, o primeiro passo foi dado, com os Americas Challenge, contra a equipe dos Estados Unidos. Desde então, o país só cresceu, e já participou de quatro mundiais. Além do mais, alguns benefícios que o Cully proporciona, é que ele requer muita força e uma certa habilidade, mas muito mais companheirismo, precisão e estratégia. Não é à toa que é chamado do xadrez de esportes do inferno. Além disso, melhora a resistência muscular, o equilíbrio, condicionamento cardiovascular, e diminui a pressão arterial. Também, é válido ressaltar, que realizar qualquer tipo de atividade física no inverno, traz benefícios, uma vez que o seu corpo gasta mais calorias. Além disso, é uma época em que a pessoa tende a ficar mais sedentárias. Por fim, o curling é considerado um dos esportes coletivos mais antigos do mundo. As pedras que são utilizadas nas Olimpíadas, são extraídas de uma pedreira de granito, numa ilha do sudoeste da Escócia. O granito é um dos mais rígidos e puros encontrados no mundo, e mantém sua forma, apesar da umidade e superfície do gelo. E já sabem, né? Se quiserem, podem começar a treinar varrendo o chão de suas casas.